Olha, DJ Ruby tá onde? DJ Ruby tá aí É, seu olhar me encantou, tua beleza ilumina Por onde você vai? É, tava escrevendo rima Só pensando em você menina Faz meus olhos brilhar E já amanheceu Quero só você Vende contra mim Te amo, bebê É, não quero viver Se não tem você Aqui perto de mim Só quero saber, saber, saber Se você tá afim De ser meu amorzinho Se entrega pra mim Vou enlouquecer Quero poder acordar Com o balanço do mar Ter você pra me amar Venha me fazer O cara mais feliz Venha ser minha raiz Minha morena linda Beleza igual não há Então eu vou é viajar Sempre em busca de você Não importa qual seja o lugar O importante é só ter você, meu bebê Eu sei que tá difícil de nós se encontrar Eu tenho tanta coisa aqui pra te dizer Espero que um dia consigo expressar Vai te dizer tudo que eu sinto por você, meu bebê Você é a luz Aquela morena que seduz Que todo dia eu tô afinsão Trago as palavras do meu coração Eu só quero sentir teu cheiro De terra aqui no meu travesseiro Você sabe que o dengue aqui se apaixonou E pra ele não existe outro amor Só não demora por favor Pena que foi Caô O seu amor que me deixou O seu amor que me deixou Eu sei que tá difícil de nós se encontrar Eu tenho tanta coisa aqui pra te dizer Espero que um dia consigo expressar Vai te dizer tudo que eu sinto por você, meu bebê Você é a luz Aquela morena que seduz Que todo dia eu tô afinsão Trago as palavras do meu coração Eu só quero sentir teu cheiro De terra aqui no meu travesseiro Você sabe que o dengue aqui se apaixonou E pra ele não existe outro amor Só não demora por favor Pena que foi Caô O seu amor que me deixou O seu amor que me deixou O seu amor que me deixou DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas O seu amor que me deixou Você é a luz Aquela morena que seduz Que todo dia eu tô afinsão Trago as palavras do meu coração Eu só quero sentir...